Você é daqueles que pensa que só existe Black Sabbath com Ozzy? What? Ou talvez com Dio? Eu acho que você está enganado. Você tem durante vários anos injustiçando vários discos. Agora é a hora de você mudar a sua opinião e dar uma segunda oportunidade para toda a discografia do Black Sabbath, incluindo todas as formações e todos os vocalistas. Fala, galera do canal Chipados. Hoje o Deraldo Maia novamente aqui com você, atendendo o pedido do pessoal. Exatamente, o pessoal pediu, sabe que eu sou fã do Black Sabbath, pediu para eu fazer o ranking do pior para o melhor disco do Black Sabbath. Então você quer saber como ficou esse ranking? Vem comigo que eu vou falar agora. Outra coisa, não se esqueça de curtir esse vídeo. Escreve aqui nos comentários como o pessoal fez e dá sua sugestão para novos vídeos, o que você achou. E inclusive não deixe de postar para você qual o seu ranking. Eu vou apresentar o meu e vou justificar porque é essa a ordem cronológica dos discos. Mas você também, eu queria ouvir da sua opinião qual que é a sua ordem, qual que é o seu ranking dos discos do Black Sabbath. Então você faz o comentário aqui e não esquece de dar um like nesse vídeo. E eu continuo aguardando comentários também para que vocês possam dar sugestões de outro vídeo. Agora nós vamos começar a falar sobre a discografia e eu vou começar a falar daquele que eu considero o mais fraco para aquele que eu considero que é o melhor álbum da banda. Lembrando que quando eu me refiro a um álbum mais fraco, não significa que eu não goste do álbum ou que o álbum seja de todo ruim. Mas que dentro dessa discografia tão bem elaborada, o álbum merece uma colocação mais acima ou mais abaixo. Vamos ver como ficou. Indiretamente para os discos, nós vamos falar sobre aquele disco que é considerado a ovelha negra da discografia do Black Sabbath. Vocês já devem imaginar qual seja. É claro que eu estou falando do Forbidden. Parece que é até um consenso da grande maioria considerar este álbum como o mais fraco do Black Sabbath. Sem dúvida nenhuma, o Forbidden é um álbum que merece uma segunda audição. O que é complicado dentro da questão de falar sobre o Forbidden é que as pessoas consideram assim, nem dão a oportunidade de ouvir o álbum. E este álbum possui boas canções, apesar da mixagem ser duvidosa, onde o próprio Tony Naomi já afirmou que pretende remixar este álbum e lançar ele, talvez até com música bônus. Lembrando que a versão em CD foi lançada também com um bônus track, com a música Logueira de Iriao, apenas no Japão. Agora já o álbum, uma curiosidade é que a versão em LP foi lançada apenas no Brasil. E também se tornaram raras as questões das reedições, que são consideradas não oficiais. É uma maneira carinhosa de dizer de versão pirata. Mas o mais importante que eu quero deixar aqui é que a formação que gravou este disco é uma grande formação. Lembrando que o cara que sempre vai estar presente em todos os álbuns do Black Sabbath é o Tony Naomi. Então é inegável que você tenha que dar uma oportunidade pericial. Porque existem canções como Illusion of Power, Que realmente mereciam estar em qualquer compilação do Black Sabbath. Então é um disco que eu considero injustiçado, mas sem se tratando de uma obra tão fantástica como o Black Sabbath apresentou, Sem dúvida nenhuma ele é o disco mais fraco. E ainda assim, melhor do que muita coisa e de muita banda por aí. O próximo disco que eu vou falar já é um álbum bem conturbado. É o álbum lançado em 1987 e ele se trata do The Eternal Idol. Esse álbum inicialmente ele foi composto junto com o vocalista Ray Gillan, Que terminou a turnê do Seventh Star. Mas que por algum motivo saiu junto com o Jack Lee e foi formar o Badlands, Juntamente com o Eric Singer, né? Então a banda se desfez. Aqui há uma grande curiosidade que Bob Desley, Isso mesmo, o primeiro baixista do Ozzy, Que tocou com o Raya Rippe também, Tocou durante as gravações e ajudou o Tony Naomi a compor. Algumas músicas que estão aqui, como The Chine, Já foram pré-construídas desde o período pós-saída de Anguila, Como a música The Chine, né? Que já foi gravada com um vocalista muito estranho chamado David Donato, Apenas em Forma Demon. Esse disco é também subestimado. Mais uma vez, é um disco que eu recomendo demais Ouvir pelo menos três canções básicas aqui. A The Chine, A canção The Eternal Idol, Que é a que mais se aparenta com o próprio Black Sabbath. E a gente teve também a canção Glory Ride, Que mostrava que o Black Sabbath tentava fazer aquilo que estava rodando nas rádios, Ou seja, um hard rock mais californiano, E também tentando, né? Aparecer dentro de um espaço que era a MTV. Muitas vezes parecendo até com o Glam. O disco possui várias conotações interessantes. E esse álbum, sem dúvida nenhuma, também é um pouco subestimado. O que não lhe faltam são boas canções. Mas mesmo assim, torno a repetir. Dentro de um universo da discografia do Black Sabbath, E os discos que a gente verá a seguir, A gente verá que ele realmente fica um degrau abaixo. Agora, pra surpresa de muitos, O próximo álbum que eu vou dizer, Pra alguns é considerado um dos grandes álbuns. Mas mais ou menos o pessoal concorda que esse álbum Merece também estar numa parte mais baixa mesmo. Eu estou me referindo exatamente Um disco de uma formação com Ozzy. O último álbum da primeira passagem de Ozzy Osbourne. Nada mais, nada menos que o álbum Never Say Die. Apesar desse álbum ter gerado a identidade master, né? Onde todos gostam de usar essa camisa Por causa do filme do Homem de Ferro, né? E foi uma turnê de comemoração de 10 anos, Do Black Sabbath, 68 a 78. Mas só que é importante lembrar Que esse disco é um disco muito confuso. Algumas canções que se encontram nele Não foram compostas pra Ozzy. Foram compostas para o vocalista Dave Walker. Inclusive Ozzy foi enganado ao gravar Juniors Eyes. Porque ele disse que não gravaria nenhuma canção de outro cantor. Composta pra outro cantor. E é por isso que a gente tem duas canções estranhas. A Breakout, ela tem na verdade Saxofone e metais Por causa que o Ozzy não quis cantar a letra. E o engraçado é ver que quando o Ozzy saiu Ele acusou a banda que estava usando metal e saxofone. Sendo que o responsável pela música não ter vocal E ter a inclusão do saxofone Foi exatamente ele que alegava de não cantar a música. Outra música que ele alegou também não querer cantar Foi a canção que fecha o álbum Swing the Chains Que é a canção que Bill Ward cantou. Ou seja, a gente via que já existia uma treta. Ozzy só esperava um momento. Na verdade, ele praticamente provocou sua demissão. Mesmo assim, esse álbum é um álbum extremamente criativo E elegante Apesar de ser menos heavy metal e menos pesado. Canções como a faixa título Never Say Die Pintos importantes como Shockwave Johnny Blade Além do baixo E super bem trabalhado Junto com a guitarra de Junior Zeiss A gente tem uma música extremamente estranha também Que é Ardance Mas na verdade a soma dos objetos Consegue sem dúvida nenhuma Colocar o disco também como um bom álbum Dancing through the night Quando a gente fala que o álbum é ruim Ou ficou numa posição mais abaixo Eu torno a repetir Não é porque o álbum é propriamente dito ruim Mas quando se usa o nome Black Sabbath Realmente o peso é maior Especialmente para os fãs Que consideram o Black Sabbath como o patriarca do heavy metal Mas mesmo assim é um disco que merece uma grande audição O próximo álbum que eu vou falar Era para ter sido na verdade o primeiro disco solo de Tony Iommi Na qual por questões financeiras e burocráticas Onde Don Irie que era o pai da Cheryl Osborne Exigiu que o Tony Iommi gravasse utilizando o nome do Black Sabbath A gravadora na verdade pegou as fitas demo Que ele já havia gravado com o Jeff Fennelty Que eram para ser o que se chamar o Seventh Star E aí eles criaram a famosa frase Black Sabbath featuring Tony Iommi Ou seja, Black Sabbath apresentando Tony Iommi Mas na verdade eu posso dizer a verdade O que eu penso? Na verdade o Tony Iommi nunca conseguiu perder a essência completa do Black Sabbath Apesar de ser um disco mais moderno, mais pop Ainda assim a música Seventh Star e In For The Kill E também a grande música blues, né? Hair Like I Will São canções que indiscutivelmente São canções que poderiam estar em qualquer álbum do Black Sabbath O Tony Iommi gravou com o nome do Black Sabbath E daí? Pois o Black Sabbath é Tony Iommi É mais um disco que eu considero inclusive melhor Do que, como já foi dito aqui Do que, como o The Eternal Idol, né? Que foi pensado para ser um disco do Black Sabbath Ou até mesmo o Never Say Die Então sem dúvida nenhuma é um disco que se você ainda não deu atenção para ele Merece que você o ouça novamente E dê uma segunda oportunidade Tenho certeza que você vai surpreender Além de tudo isso que eu disse Vale lembrar que quem canta no álbum É nada mais, nada menos que Glenn Hughes, gente Glenn Hughes faz um ótimo trabalho E é importante observar também que o Black Sabbath consegue colocar um clipe Na MTV Que é da canção No Strange Too Low Outro disco também Que gera uma polêmica É que eu considero praticamente um álbum do Black Sabbath Onde ninguém mais tinha saco Na verdade, em 76, após eles romperem com o antigo empresário Patrick Mirra e todo mundo E eles passarem a ser assessorados por Don Irie Que era o pai da Cheryl Osborne O que que acontece? O Tony Iommi fica sob pressão E eles recebem um adiantamento da gravadora Warner E eles precisavam compor um disco Mas nesse exato momento Vários acontecimentos impediam Para que o fluxo de desenvolvimento acontecia Mesmo assim, Tony Iommi conseguiu Produziu um álbum bem interessante Com vários riffs bacanas Eu estou me referindo nada mais, nada menos Do que o álbum Technical X-Tace Technical X-Tace é um álbum muito zoado, né? Porque ele tem uma capa engraçada Onde Ozzy falava que essa capa não fazia sentido Que nada mais era do que dois robôs Fazendo sexo em uma escada rolante Então são coisas de Ozzy e sua bebedeira Mas na verdade a ideia era uma capa futurística A linha tipo de Pink Floyd Esse álbum também marca mais um momento Onde Bill Ward canta uma canção Por incrível que pareça Uma palada com violão E um estilo meio-fogo Que é It's All Right O clássico que permanece nos shows Por toda a carreira do Black Sabbath Que sempre marcou presença E é uma música digna de estar em qualquer álbum O Black Sabbath é a canção que fecha o álbum Just Woman Outra canção muito interessante É You Want Changement E também Backstreet Kids Ou seja, no geral Já é um disco mais conceitual Apesar das pessoas Na grande maioria das vezes Considerarem o Never Say Die Um álbum melhor do que o Technic States Na minha humilde opinião E depois de muitas horas de audição E vendo os altos e baixos E lendo as biografias E percebendo a dificuldade Para a composição desse álbum Eu considero esse álbum melhor do que o Never Say Die E melhor do que o Seven Star Que eu já citei aqui É importante falar uma coisa sobre esse álbum É que esse álbum, nesse momento A amizade do Tony Iommi Com o Brian May Com o pessoal do Foraigna E inclusive a turnê sendo realizada Junto com o Boston Fez com que o Tony Iommi Quisesse um som mais refinado Para o Black Sabbath Esperando, na verdade Dar um passo acima Da mesma forma que o Queen começou com o Red Rock E evoluiu para um rock e ópera O Tony Iommi também tentava modernizar o som do Black Sabbath Sem perder as origens E a gente consegue perceber isso no disco Então é um disco que vale uma audição E sem dúvida nenhuma É um grande trabalho Apesar de ter ficado em alguns degrais abaixo Referente a outros discos que a gente vai falar Agora o disco que eu vou falar Que me perdoe o Regis Tadeu Que criticou esse álbum É o álbum chamado de Tyr Um álbum que eu acho que é muito subestimado E a grande confusão deste álbum É que a banda não fez uma turnê Propriamente dita americana Planejou vir pelo Brasil a primeira vez E acabou não dando certo E na verdade foi uma época Onde a turnê foi muito pequena Durando entre 3 e 6 meses apenas Com alguns shows Não tão bem sucedidos Alguns locais como a Alemanha E outras partes da Europa Foi um tremendo sucesso E esse álbum sem dúvida nenhuma É um álbum subestimado E tem uma grande formação aqui Já contando com a bateria de Cosi Paul E com o baixo de Neil Murray Sem contar, claro, dos riffs de Tony Iommi A grande dificuldade para alguns De entenderem essa beleza desse álbum É a sintetização e a forma Que foi equalizado por Leif Mages A questão das guitarras Onde a bateria sobressai a guitarra Mas ao mesmo tempo Se você ouvir São grandes canções Vale ressaltar aqui Uma música muito Black Sabbath Que é a The Sabbath Stories Canções como Jerusalém também Há uma grande evolução E canções como Angel Mundi também Vem pra ficar Fora dizer também Que uma música que eu adoro E é pouco falada Que é Heaven in Black Sem contar que mais uma vez Uma balada faz participação É gerado um clipe Que acaba rodando na MTV E outros canais de músicas Que é a Feels Go To Me E uma coisa muito massa desse disco É a trilogia que fala sobre a mitologia nórdica Que começa com The Battle of Tire Ou The Battle of Tear Odin Scourge e Valhalla Ou seja Se você for analisar Eu praticamente citei Que todo o álbum É interessante Considera a música Menos Black Sabbath Que a The Lawmaker Mas no geral Você observa Que se a gente der Uma oportunidade É um disco Que a gente coloca Do lado A E o lado B E praticamente Ouve o álbum inteiro Então eu considero Um disco Completamente justiçado E é melhor Pela posição Que eu já coloquei ele aqui Que você realmente merece Rever seus conceitos Pois existem álbuns com Ozzy E até mesmo álbuns com Glenn Hook Que são inferiores a esse álbum Então o Tear Tem que Dê uma nova oportunidade por ti E dá um jeito de ouvir esse disco Porque sem dúvida nenhuma Esse disco merece O nosso respeito O próximo disco Que eu vou falar É um disco Que eu considero Muito afetivo Para mim É um disco Que eu vi o lançamento E é um disco Que fez toda a diferença Porque além de ter O Tony Home Ele também manteve O Gizzy Butler Na base E na época Eles conseguiram achar Um baterista Que pertencia ao Rebo Que é o Bobo Rodinelli Muito bacana E tinham vindo De um excelente álbum Com o Dio Que era o The Humanizer Então Eu Para mim O Crossports É uma grande surpresa Eu considero Canções desse álbum Como Eyewitness Né E Cross of Dorns Inclusive Evil Eye Cardinal Sim Canções Tão expressivas Como qualquer outra Para você ter uma ideia Eu considero Esse disco aqui Um disco Indispensável Para os fãs Do Black Sabbath Sejam eles fãs Com o Tony Marte Ou não Apesar que eu tenho Revistas como A Rock Brigade Na época Que elogiaram Esse disco Eu também tenho A revista Bis Que na época Criticava Então muitas vezes Era muito confuso Na verdade A imprensa E todo mundo Esperava uma volta Tão grande com Ozzy Que na verdade Quando Ozzy não voltou Frustrou as pessoas Então as pessoas Não deram a oportunidade De ouvir o disco Mas foi um disco Onde Tony Home Apresenta grandes trabalhos De guitarra E que merecem Todo o nosso respeito E fica aí Com grande destaque A canção Eyewitness E se você duvida Que isso ainda é Black Sabbath Ouça a canção Virtual Death Que você vai ver Que é idêntico As origens do Black Sabbath Já o próximo álbum Que eu vou falar É o momento Onde a bagunça Do Black Sabbath Que aconteceu Depois do Born Again Até o The Eternal Idol Finaliza É quando o Tony Home Realmente começa a colocar O Black Sabbath Nos trilhos novamente Através do álbum Hiddlest Cross O álbum Hiddlest Cross Foi um álbum Muito bacana Na verdade Algumas curiosidades Que o pessoal não sabe É que Gizzy Butler Tinha combinado Tinha combinado com o Tony Home Que iria voltar O rapazista do Whitesnake Então ou seja Na verdade era pra gente Ter tido aqui também A presença do Gizzy Butler Mesmo assim Tony Home Mostra junto com o Close Power Que estava compondo Grandes álbuns Esse pra mim Sem dúvida nenhuma Ele é praticamente Com um empate técnico Com o Cross Purple Mas Hiddlest Cross Sem dúvida nenhuma Pertence E é o melhor disco Com o Tony Mar Desse disco Eu gosto praticamente De todas as canções Mas a canção Que é a faixa título Hiddlest Cross A Wendeth Call A Nightwing Merece sem dúvida nenhuma O nosso respeito E a nova audição O próximo disco Que eu vou falar É um queridinho Dos fãs brasileiros Mas um pouco questionado Lá fora Pra mim sem dúvida nenhuma É a terceira grande Formação clássica Do Black Sabbath Que é a formação Com o Yanguila E por incrível que pareça Pra gravação desse álbum Eles conseguiram ter Praticamente a formação Original Juntamente com o Yanguila Do Deep Purple Eu estou me referindo Nada menos do que quem Ao álbum Born Again Um álbum que algumas pessoas Têm um pouco de medo Da capa E é super interessante E aqui a gente tem Praticamente a formação clássica Do Black Sabbath Com alteração Apenas por Yanguila Né Esse disco Sem dúvida nenhuma Ele tinha tudo pra ser Um Ele era Ele tinha uma alta expectativa E aqui a gente encontra Canções realmente perturbadoras Como a Disturb The Priest A rápida e precisa Trashhead Que abre o álbum A canção que inspirou Paradise City De certa forma Do Guns N' Roses Em 87 Que é Zero The Hero Sem contar que a gente tem A bela canção do álbum Que sem dúvida nenhuma É uma grande balada Que é Born Again Onde os vocais de Anguila Realmente mostraram Por que vieram Esse disco Sem dúvida nenhuma É um disco Que merece ser ouvido Apesar que no Brasil Ele é muito cultuado Principalmente pelo pessoal Desde a época do Sepultura O pessoal do Sarkoff Todo mundo citava esse álbum Realmente é um álbum Que chama muita atenção É um álbum que Na verdade Algumas pessoas estranham A sonoridade deste álbum Porque as caixas de médio Queimaram Nas fitas master Quando elas estavam sendo produzidas Sem dúvida nenhuma É um álbum que merece destaque Inclusive Quando foi feita Uma revista pela Metalhead Que escolhia Três discos Apenas do Black Sabbath Esse disco foi mantido na lista Pra você ver a importância E não duvide Encontrar fãs do Black Sabbath Que digam Que o melhor disco Do Black Sabbath É o Born Again Com o Yang Eu vou falar sobre o retorno Do Black Sabbath Com a sua quase formação original Tinha tudo pra voltar Com a formação original Mas devido a problemas Contratuais e financeiros O Bill Ward acabou não voltando E eles acabaram usando O Brad Wilk Que foi uma sugestão Pra poder gravar as baterias Eu estou me referindo ao Church Ou 13 Sem dúvida nenhuma É um álbum do Black Sabbath Que eu gosto muito E considero que a banda Acertou em cheio É um álbum que volta Bastante às origens A diferença é que é Mais lento E ao mesmo tempo Ele tem o que? Ele tem Ele tem uma limpeza natural Coisa que os antigos Álbuns mais antigos Apresentavam de uma forma Mais suja Então tem gente Que questiona muito A produção do Rick Rubin Aqui né Mas eu gosto Particularmente E acho que esse disco Merece ser muito bem ouvido Mas acredito que Em sentido de vendas Foi um grande álbum Atingiu o primeiro lugar Em vários países A turnê foi um sucesso E foi aqui que finalmente Eu consegui ver Quase que a formação Completa em Belo Horizonte Tocando né Pra gente Os clássicos E músicas desse álbum Eu tive a oportunidade De ver eles tocando Desse álbum God's Dead E sem dúvida nenhuma Foi uma canção Muito marcante no show Apesar de que eu Considero as duas Grandes canções Desse álbum Age of Reason E Damage Soul Mas todas Merecem audição Esse disco Teve Esse disco Apresentou várias versões Sendo que a versão Prática e original É a que contém Oito músicas Sendo que existem Outras versões Com músicas bônus Lançadas em CD Também Desse disco Então sem dúvida Nenhuma A música que foi Executada Também Que apresentou o álbum Que apresentou o álbum É um clássico É um grande álbum Oz e tudo mais O Black Sabbath ficou impedido Quando voltou com o Dio 2006 De utilizar o CNPJ Black Sabbath Então eu considero que eles abriram o CNPJ Do primeiro disco de sucesso com o Dio Que chama-se Heaven Hell E lançaram esse álbum Existem até uns memes na internet Que falam que isso aqui não é Heaven Hell Isso é Black Sabbath com outro nome E eu concordo Esse disco inclusive pra mim Como álbum Ele é mais consistente E melhor do que o Churchin Pra mim o Black Sabbath tinha até mais futuro No sentido musical Com o Dio Porque o Dio parece que estava mais determinado A se compor o Black Sabbath O Oz veio pra gravar o Churchin Que a gente falou anteriormente Apesar do disco ser excelente O Tony Army meio que carregou E aqui a gente tem várias contribuições do Dio Esse álbum Sem dúvida nenhuma É um álbum extremamente clássico Extremamente chamativo Apesar de ter saído sobre o rótulo Heaven Hell Por causa desse rótulo Algumas pessoas estranharam E talvez se tivesse saído sobre o nome Black Sabbath Teria vendido muito mais Mas na verdade a banda Estava em turnê com o Dio Mas a banda com o Oz Existia um acordo Que eles iriam voltar em algum tempo E na verdade era um teste Então o que aconteceu Esse disco sem dúvida nenhuma Marca uma sequência De um Black Sabbath com o Dio Mas com outro nome Na qual eu tive a oportunidade também De ir durante a turnê Também em Belo Horizonte Sem dúvida nenhuma Foi um show marcante Da mesma forma que existe o Churchin Eu considero praticamente Todos aqui interessantes Mas canções como Com o Bible Black Follow the Tears Fear Action and Evil E Bring to Heaven Mostram na verdade Uma sonoridade que não tem como dizer Isto é sim Black Sabbath Apenas com outro nome São coisas do ofício E coisas do Merchandise E do marketing Do business Mas tudo bem Para a gente ficou Como um álbum do Black Sabbath Tanto é que eu considero Ele na listagem Eu considero Da mesma forma Que voltou pela terceira vez Com o Dio Com esse álbum Eu considero que houve Um retorno com o Oz Com o Dirtin Então é muito bacana E vale a pena Sem dúvida nenhuma Você dar uma oportunidade De conferir Esse grande disco com o Dio O próximo disco É um disco Que me marcou muito Pois foi o primeiro disco Do Black Sabbath Que eu adquiri E foi o álbum Que eu curti Foi um álbum Muito engraçado Porque eu vi a revista Numa semana E na semana seguinte O Black Sabbath Estava no Brasil E aí ao mesmo tempo Eu tinha acabado De comprar um álbum Mas eu ainda era muito novo Tinha ainda quase 14 anos E eu não podia ir a São Paulo Assistir o show Eu estou me referindo Ao The Humanizer Alguns falavam na época The Humaners The Humanizer É um grande álbum Foi para alguns Uma frustração Porque esperavam Um novo Heaven Hell De sentido de sonoridade E na verdade A banda escreveu O disco que eu considero O disco mais pesado Do Black Sabbath Em sentido de riffs E sonoridade Essa versão Que eu estou apresentando A vocês aqui É uma versão de luxo Com algumas músicas Bônus Mas foi extremamente Um disco pesado Aqui volta A mesma formação De 1981 Que havia gravado O Mob Hulis E também O Live Evil Esse disco Não tem como dizer Que é um disco fraco E ao mesmo tempo É o seguinte Canções Como a própria Time Machine Que foi tema Do filme Quanto mais idiota Melhor A balada Arrasa Quarteirão Too Late Sem contar As canções Computer God E After All O disco de uma certa forma Inteiro É pesado E tenso E ele foi produzido Por ninguém menos Do que Bob Mark Que havia produzido Há um ano Quase dois anos Atrás O álbum Black Album Do Metallica Então dá pra entender Perfeitamente Por que a bateria Do Vinnie Apes Aqui É tão bem Trabalhada Da mesma forma Que foi a bateria Do Les Uric No Black Album E a gente consegue ver Uma guitarra Do Tonayami Muito mais pesada Do que de costume Então pra quem realmente Quer ouvir músicas Com riffs de guitarra Pesados E muito bem trabalhados Dê o menos É uma grande pedida E fica nessa colocação No nosso ranking O próximo álbum Que eu vou falar É um álbum Que é muito subestimado Por alguns E que alguns Colocam ele Em melhores condições Pra quem é fã Do Black Sabbath Só com o Dia Eu considero ele Inclusive o segundo melhor Estou me referindo Ao segundo álbum Que é o álbum The Mob Rules Que é quando Vinnie Apes Assumiu a bateria Esse álbum hoje É um álbum Que na época Foi muito criticado Porque as pessoas Esperavam que Haveria uma grande Modificação E ele meio que Foi uma sequência Vamos dizer assim Do Heaven Hell A sonoridade aqui Ela tem uma característica Bem de New Wave Of A British Heavy Metal Acrescentando Alguns detalhes Era o que estava Correto a se fazer O tempo se mostrou Que esse álbum É um verdadeiro clássico Deste álbum Não tem como A gente não curtir Por exemplo Canções como The Sign of the Southern Cross A canção Mob Rules Que é a faixa título Do álbum A hipnótica Failure of the Edge Do world E as rápidas e poderosas Como Turn of the Night E a de grande riff Como Sleeping Away No mundo nenhum Esse disco merece Todo um destaque E merece estar Presente na discografia De todo fã Sabático Todo aquele que curte Black Sabbath E acredito que sim Esse disco é muito Bem respeitado E merece muito Essa posição Que ele ficou Aqui no nosso ranking Então o Arden Conseguiu dar uma liberdade Para o Black Sabbath E a grande confusão Aqui foi quando eles Começaram a empresariar E eles descobriram Que eles precisavam Fazer vendas E que aquele patrimônio Que eles tinham Na verdade Estava todo na mão Dos empresários Que eles haviam demitido Então a gente vai falar Em outros trabalhos Sobre isso Então não é à toa Que devido a todo Esse tumulto Que o álbum Se chama o que? Sabotage Ou Sabotage Na verdade Esse álbum É um álbum clássico Que aqui a gente Tem as primeiras Pérolas A gente tem as primeiras Pérolas Do que viria A influenciar O futuro Trash metal Na década de 80 Como a canção Symptom of the Universe Nós tínhamos A rápida e pesada Hole in the Sky E o triste monumental Da canção Megalomania A canção Que a partir desse disco Começou a abrir Os shows De forma de playback Antes do início Das atividades Ou seja Antes do espetáculo Iniciar Que é a canção Supertizar Uma canção Muito bacana Com coral Arpa E tudo mais Para muitos Esse disco É considerado O último Ganho de trabalho Do Black Sabbath E principalmente Com a questão Moz Então todos os álbuns Do Black Sabbath Do primeiro ao sexto Que seria esse aqui O Sabotage Em ordem Em ordem Cronológica Para o pessoal São considerados Clássicos absolutos Do Red Rock E do Metal O próximo álbum Que eu vou falar Para muitos Muitos mesmo Consideram o melhor Álbum do Black Sabbath Mas para nós Ficou na nossa Sexta posição É um álbum Clássico É o álbum Onde a banda Tentou se provar Como músico E foi a primeiro Álbum do Black Sabbath Que finalmente Os críticos Chegaram a fazer O elogio E realmente É um álbum Que começa Pela belíssima capa E ele passa Por todo Um trabalho musical Aqui a banda É uma banda Muito mais elaborada E muito mais estrutural Estou me referindo A quem Nada mais Nada menos Do que o álbum Saba Blood Sabbath Que tem sua capa Marcante Onde a frente É uma disputa Onde o mal Tenta procurar A alma Daquele que faleceu E no verso A gente tem Aquilo que é bacana Que seriam Os anjos Buscando a alma Do moribundo Vamos falar assim Então É como se fosse O juízo final Então é um álbum Que retrata Sobre você fazer As avaliações Das suas ações Aqui na terra É um álbum Que possui Algumas das melhores Letras do Black Sabbath Questionam vários itens E sem dúvida nenhuma A canção Saba Blood Sabbath Que dá nome ao álbum É a mais fantástica Do álbum Canções como A National Acrobat Também Mostravam um torneio Muito mais refinado E já com o pé Estruturando Ao que viria a ser Power Metal E também ser A futura New Wave of Rich Heavy Metal Saca só A canção Que pro Oz É considerada a canção Mais trabalhada Do Black Sabbath Também está nesse álbum Que é a canção Spiro Wacken Eu particularmente Gosto muito Da canção Killing Yourself To Live Ou seja Matando-se Para viver Ele fala sobre A gente reconhecer O sistema E é como se fosse Uma previsão Do futuro filme Matrix Ele fala que a gente Está preso Entre uma corrente Onde a gente Vive num mundo Onde a gente tem que viver Um dia após o outro Vivendo um ciclo Parecendo que a gente Não consegue deixar Aquela vida Que a gente não quer mais Para trás Então sem dúvida Então sem dúvida nenhuma Ele retrata Sobre os meios De produção Esse álbum É um clássico E sem dúvida Nenhuma É o álbum Que merecia realmente O reconhecimento Do Black Sabbath E está aqui Na nossa sexta posição Agora Eu vou começar A falar Dar um foco maior Porque são Cinco melhores Álbuns Do Black Sabbath No ranking Na minha opinião E cada um Tem um motivo especial Para estar nessa posição Vamos dizer assim Da posição Cinco Quatro Três Dois E um Na quinta posição Por incrível que pareça Alguns Colocareiam ele Na posição melhor Seria o primeiro Black Sabbath Por que esse disco Está nessa posição Sem dúvida nenhuma Esse aqui é o Marco Zero Do Heavy Metal Onde a gente tem A canção Black Sabbath Que traz pra gente Um som fúnebre E também Riffs pesados A música começa lenta Inclusão de efeitos E no final Ela tem toda uma estrutura E um riff adequado Para tirar um mosh Esse álbum também É hipnótico Desde a estrutura E desde a famosa capa Que você abre Em Gateful E que tem a famosa Cruz invertida Com o poema Sem contar também Que na contracapa Que é interiça A gente tem a ideia Do corvo Então Aqui mostra A grande estrutura Que o Black Sabbath Iria apresentar Ao mundo Na verdade A carga Que esse disco Trouxe Deu praticamente Origem ao estilo E a esse lado Mais soturno Bandas no futuro Como Que foram criar Black Metal Death Metal E outras sequências Acabaram sendo Trazendo esse ambiente Esse ambiente Carregado Que esse disco Apresentou Tanto é que o Black Sabbath Foi lentamente Suavizando um pouco Essa estrutura Mas o primeiro disco Ficou toda Essa marca Sem dúvida nenhuma Três canções Ao menos desse álbum São clássicos Absolutos Não só do Black Sabbath Mas do Heavy Metal Mundial Que é a canção Já citada Black Sabbath A canção N.I.B. E a canção The Wizard Que fala sobre Gandalf Sobre o Mago Do Senhor dos Anéis E sem dúvida nenhuma Esse álbum É o marco zero Do metal O álbum Que ficou na nossa Quarta posição Foi o álbum Volume 4 Um álbum Onde o Tony Rom Tinha inseguranças Ao se lançar E aqui a gente tem Pérolas Como Wheels of Confusion A primeira balada Da banda Inclusive feita com pianos E melotron Que é Changes O grande riff De Snow Blige Que é uma música Que fala sobre A questão do uso Abusivo de drogas A gente teve A gente teve aquela Proto Aquele protossom Black Death Metal Que iria surgir No futuro E do metal Que é A Under The Sun Que fecha o álbum E a gente teve E a gente teve Também o grande Trabalho de riff De guitarra De Supernaut Sem dúvida Nenhuma Esse álbum É um álbum Também que a capa Dele foi imortalizada Por trazer A posição simbólica Do Ozzy Pedindo Paz Que foi Que imortalizou Essa imagem Do Ozzy É um disco Bem clean E que teve Uma grande produção Sem dúvida Nenhuma Era um álbum Que é até Um milagre Ele ter acontecido Pois eles Mesmo admitem Nas diversas Biografias Que eu li Como o estado Vegetativo Vegetativo Deles Com abuso De drogas Estava fora Do controle Na verdade Eles se consideram Eles praticamente Eram uma confusão E a gente teve Um dos melhores Trabalhos do Black Sabbath E na verdade Esse álbum Merece ser ouvido Do início ao fim E é um verdadeiro clássico Na nossa terceira posição A gente tem um álbum Que praticamente Não só contribuiu Para o Heavy Metal Mas como ele contribuiu Para criar Dois subsegmentos Do Heavy Metal Que é o álbum Master of Reality Aqui a gente tem Nada mais Nada menos Do que Sweet Leaf Children of the Grey Into the Void Uma música Que defende Deus Como o único caminho Da paz e ao amor Que é After Forever E a platônica Que fala Sobre o abuso E o poder Daqueles que Seguem Os lados negativos Da vida Que é Lord of this world E um belo trabalho Instrumental De Tony Iommi Em Orchide E Embryo Sem dúvida Nenhuma Esse disco É um disco Mais do que mágico A explosão Que a gente vê Aqui Que o Gizzy Butler Trouxe para o contrabaixo Junto com a guitarra Sem dúvida Nenhuma Marca Toda uma estrutura E aqui A gente tem A base De tudo Que viria a ser Chamado de Doom Metal Stone Metal E Stone Metal A gente vai ver Que a base A maneira De tocar Vai surgir Então além De ser Heavy Metal Ele também É a base Para dois Subgêneros Do Heavy Metal Então e esse disco Sem dúvida nenhuma Foi um disco Fantástico Que antes mesmo De ser lançado Ele já tinha 600 mil cópias Encomendadas Devido ao êxito Do Paranoide E do primeiro Black Sabbath Então sem dúvida Nenhuma É mais do que interessante E foi o primeiro disco Que saiu simultaneamente Nos Estados Unidos E na Inglaterra Agora finalmente Chegamos aos dois Principais álbuns Do Black Sabbath Na verdade Por mais que o Black Sabbath Tenha tido várias formações Existe um consenso Que o Black Sabbath Com Oz e com Dio Foram as suas duas Maiores formações E eu concordo plenamente O álbum que ficou Com a segunda posição Na minha estrutura de ranking Foi nada menos Nada mais Do que o álbum Heaven Hell O álbum Heaven Hell É o primeiro álbum Com Black Sabbath Algumas pessoas duvidavam Que essa união Desses rapazes Daria errado Quando eles trouxeram O americano Rony James Dio Que era praticamente Um anão Um nanico Nas visões De que se falava Pela Cheryl Osborne Mas que na verdade Funcionou perfeitamente Canções como Neonite Oh no Here it comes again Can't figure off the sea Oh Oh Heaven Hell Oh Heaven Hell Die Young E Lonely Is The World Uma coisa interessante A falar desse álbum É o belo trabalho Que foi realizado Na capa do álbum É uma bastante É uma grande crítica A instituição Igreja Que explora das pessoas Sobre os pastores Que sugam o dinheiro Das pessoas Claro que não estou falando De forma genérica De forma específica Aliás Eu estou falando De uma forma genérica É uma crítica Ao se utilizar a religião Para se conseguir ganhos A gente tem Uma bela ideia No verso Da capa do disco Uma ideia De retrato antigo Que é um desenho Dos artistas E aqui praticamente A gente tem A formação Quase que clássica Considera a segunda Formação clássica A mudança apenas De Dio E sem dúvida nenhuma Há um crescimento Técnico de Tony Iommi Aqui na guitarra Fora da realidade E que merece muito bem Alguns consideram Até que ele é O melhor disco Do Black Sabbath Mas eu considero ele Como o segundo Grande álbum E agora finalmente A gente chegou A posição que eu considero Número 1 Para você que conhece Bem Black Sabbath E pelos discos Que já foram passando Você já sabe Qual faltou Indiscutivelmente Para mim A grande bíblia sonora Do Heavy Metal E o marco É o Paranoide O disco Praticamente é Todo clássico Sendo que se tiver Que tirar uma única Canção Que não é tão excelente Seria apenas Planet Caravan Que com o passar do tempo Tem se mostrado Uma grande canção E foi regravada Inclusive Pelo Pantera E a gente muda de opinião E considera ela Também entre os clássicos Todo o restante do álbum Inclusive A trinca Warpigs Paranoide Iron Man Electric Funeral King of Doom E fez o Erroes Todas clássicos Absolutos E quase todas Tocadas na carreira Sem contar ainda O grande trabalho Que lembra um pouquinho A questão Mob Dick Do Led Zeppelin Mas é bastante interessante Também A canção Hatsalad Ou seja É um disco Com apenas Oito canções Mas oito canções Que praticamente Cem por cento São clássicas Na verdade Eu até penso Que não existe Nenhuma banda De rock do mundo Que não tenha Pelo menos Ouvido Paranoide Pelo menos Uma vez Sem dúvida nenhuma Esse é o grande disco Da carreira do Black Sabbath Trarei pra vocês Novos vídeos E aqui Eu tive a oportunidade Atendendo ao pedido De vocês que deram Essa sugestão Eu trouxe o ranking Do Black Sabbath Futuramente Eu vou fazer Uma disco biografia Do Black Sabbath Onde eu vou falar Cronologicamente Do primeiro ao último E vou detalhar De forma mais expressiva Cada disco Aqui foi praticamente Pra você conhecer Então não se esquece Também Que na descrição Tem uma Uma lista Uma playlist Feita Que eu fiz Pra você No Spotify Com pelo menos Duas canções clássicas De cada álbum desse E em breve O canal Chipados Volta novamente Valeu Tchau 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 Tchau